Olá, sejam bem-vindos ao Moílo Cozinha. Hoje vamos preparar... Eu nem sei como é que chama a receita, vou preparar. Olá, sejam bem-vindos ao Moílo Cozinha. Hoje eu vou preparar um menu árabe do chefe Jane Oliver. É assim que fala, não? E para essa receita vamos precisar de... 400 gramas de palheta de cordeiro. Como não tinha, eu comprei patinho, que era mais barato. Duas colheres de gengibre, que eu esqueci. Páprica em pó, cuminho, garam masala, que eu não tenho a menor ideia do que é e não achei. Cúrcuma, não tem cúrcuma. Enquanto, 10 dentes de alho, sal e pimenta do reino a gosto. Para preparar o tabule, precisaremos de... Meia xícara de... Meia xícara de trigo hidratado. Eu comprei o desidratado e eu vou hidratar. Cheiro verde, não tinha, eu peguei umas plantas. Três tomates, eu esqueci do tomate. Mas tudo bem, a gente bota ketchup. Meia cebola cortada em cubinhos. Azeite, limão, sal e pimenta. Hoje eu vou estar recebendo o casal do blog Sem Censura. Raíssa Ali e Rafaela Sá. O casal chegou. O que teremos hoje, hein? O que teremos hoje? Vocês têm que estar perto de mim aqui, porque o microfone está aqui. E a gente tem uma contagem aqui, que tem que ser feita em uma hora. Se não der certo, a gente vai explodir tudo aqui. Fechou? Foi uma hora e meia, vai. Uma hora e meia? Tá bom. Você é árabe mesmo? Eu sou, meu pai é. Você sabe preparar isso, se eu errar muito? Não. Não, óbvio. Cara, é me falso. Eu sou árabe falso. Você sabe? Sei. É? Não. Claro que não. Você não cozinha? A gente espera que a mulher cozinhe. Ela sabe fazer miojo. Não, eu sei fazer miojo. Miojo, tá. Então a gente está ferrado. E batata doce. Primeiro passo. Use a palheta de cordeiro moída para fazer o quebado. Quebra. Tchim, tchim. Cheers. E coloque um pouco de água e misture com as especiarias. Acho que bota tudo que tiver de pó, a gente põe. Não, não põe tanto assim. Põe as folhinhas de hortelã. Mas olha que bonito que está esse hortelã. Tá bom, tá bom. Parece que foi pego no Tietê. Não fala assim, que o Pão de Açúcar patrocina esse programa. A gente corta essa... Não vai noz moscada? Noz moscada? Que isso? Bom. É noz moscada. Não, mas ela fica melhor, meu. Ah, mas tem um microfíriso. Eu já vi como é que é o esquema aqui. Mistura até virar uma pasta. Mistura com a mão, né? Tá. Sim, com a mão. É com a mão? É. Eu gosto de coisa muito do tempero. Tá laranja, olha a coisa que ficou menor. Faz essa experimenta aí, né? Calma, calma. É experimenta, a gente vai experimentar. É cozinhando e experimentando. Sal. Sal. Pou sal, gente. Não, mas calma. Pouco sal, hein? Porque hoje em dia a cozinha é saudável. É. E o blog de vocês? Já tem novidades, né? Tem. O blog fala sobre o quê? Moda e fofoca. Moda, fofoca e night. Tem coisa mais legal que moda, fofoca e night. Tudo que todo mundo gosta de falar, hein? A roupa dos outros e da vida. Então vocês são fofoqueiros. E a Rafaela fala da roupa dos outros. Aham. E o Raiza fala só da vida. E aí, qual foi a última fofoca da semana? A última, na verdade, é que a Kim Kardashian ganhou 43 milhões com aquele joguinho idiota. Peraí, peraí, peraí. Repita a notícia que é muito importante pro planeta. A Kim Kardashian, da voz da Kardashian, ganhou 43 milhões com aquele joguinho. Kim Kardashian ganhou 43 milhões. Eu não dei nada, porque eu nunca comprei nada. Você nunca deu nada? Você não deu nada? Nada. E essa notícia dá clique. A Kim Kardashian deu muitos milhões. Kardashian sempre dá clique. Você não viu aquelas fofocas americas? Bunda e sobre celebridade. Você lembra um pouco Kardashian? Não tem um... Ela é inspirada nas kardashis. Né? Falta isso. Só falta os melhores. Fase 2. Pique um pouco do coentro e coloque no mesmo recipiente que a kardens. Você comprou manjericão? Não é cozinha italiana? Eu não achei um monte de coisa e comprei manjericão. Enfim no espeto. Você não tem espeto. Só que ninguém falou que era pra comprar espeto. Faz tipo bolinho. A gente faz cilíndrico. Faz uma bola primeiro. Ai, só vem aqui a cidade. Eu tô fazendo coentro, cara. Não, isso é judeu, né? É, árabe. Como é que canta que nem árabe? Ah, assim, tipo... Todo mundo tem que fazer, não eu só, né? Vai mexendo. Ai, você não tá vendo que você fazia nada. Você tá fazendo. Faz tipo assim, bonitinho. Não vai cebola aqui mesmo, será? A gente vai cebola. Vai cebola aqui? Eu vou fazer o seguinte, vamos pôr tudo dentro do negócio aqui. Vamos misturar, vamos misturar tudo de novo. Não! Põe azeite. Azeite sempre fica bom. Alho. Alho, faltou alho. Ai, eu não vou pegar o alho. Fresca. Não, sei seu pepino. Pode jogar em cima. Alho, né? Não, tira a luz. Caiu a luz, peraí, fudeu. Joga azeite no fundo pra não grudar tudo. Vamos ligar aqui o forno. Fase 2. Preparar o tabu. Vamos hidratar o trigo agora na água. Raisson, você sofreu a bullying na escola por causa do seu nome? Não por causa do nome, né? Minha mãe falou que meu pai queria que meu nome fosse Mustafa. Pensa só. Para o tabule, vai os verdes. Cebolinha, salsinha, cheiro verde, hortelã. Quer um óculos pra cortar a cebola sem chorar? Clarica total. Não, não é tão sujo assim esse programa, né? É, tá meio sujo. Aliás, eu acho que a Ana Maria Braga devia vir fazer umas aulas com o Fê, viu? Ele bomba, ele sabe cortar o tempinho. Não, eu tenho medo. Você só vai entrar em bala. Vocês veem, na minha casa, no meu programa, vocês estão me zoando. Não estamos zoando, a gente está achando o máximo, que é uma forma diferente de cozinhar, entendeu? Isso aí, tudo está tirado. O que eu vou tirar? A gente está zoando a sua cozinhar, é brincadeira. Não, pior, melhor. Eu vi que você também entrevista a celebridade no R7. Pois é. Você é evangélico? Ele falou pra tirar o pepino, colocar o pepino sem caroço, aqui. Como é que tira o caroço do pepino? Ah não, isso vai para a escura. Corte tomates em cubinhos, sem semente, é tomate, nem tem tomate. Se uma água não absorveu, colocaremos mais trigo. Ah, agora já está absorvendo, ó. Gente, a receita vai estar escrita embaixo aqui também, para vocês, viu? E o que que já censuraram no blog sem censura? Tudo. Tudo. Uma vez eu fui falar da Sasha, da Xuxa, e a assessora da Xuxa me ligou. E o Luciano Zafir me ligou. E todo mundo te ligou. Pediram para eu tirar a matéria do ar, porque se eu não tivesse a matéria do ar, eu ia ter problemas judiciais, porque eu estava defendendo que a Sasha não era lésbica, e sim, eram só boatos que... É só porque as da Manchete, como que era? Você falou que a Sasha não era lésbica e mandaram tirar? Todo mundo fala que a Sasha é lésbica. Aí você falou que não era? E aí eu fui defender que ela largou o lado lésbico, que estava namorando um menininho X aí, da TV. Bom dia. Bom, se vocês querem que ela fique lésbica, tem que saber, né? Vou tirar. Mas então a Sasha é lésbica? Bom dia. Nossa, acho que é a primeira receita bonita do canal. Hum, malcriada. Eu não me lembrei de um drink de vocês. Hum, que boba. O cabelo não está pronto, não tem um tempero. O seu é tipo areia, tem que esperar. Depois de alguns minutos o kebab está quase pronto, e agora a gente vai preparar o kibe. Você pode ver que já... Ah, o tabule. Ah, o tabule. O tabule já absorveu a água. O trigo. O trigo já absorveu a água. O gin já fez efeito. E agora vamos misturar ele junto com a cupida. E como não temos tomate, vamos colocar ketchup. Agora a gente mistura tudo. Pode ser o azeite, o limãozinho e sal para filializar. Azeite, limão. O limão conserta tudo. Tá bom. O limãozinho para filializar. E o sal, né? Tá bom. É, vamos enfrentar com a corteidãozinha aqui em cima. Essa está mais bonita ou essa aqui? A bomba devia estourar na cabeça da Rafael, você sabia? Dois minutos. Olha, nosso kebab. Tabule. Vamos fazer um prato bonito? Tipo, em comum, assim. Ai, gente. Foi pouco, recebe chique bem pouco. E hoje ficou bonito. Está bom. Vamos provar para ver? Está com gosto de árabe mesmo. Olha, uns árabes de São Paulo que, ó. Que se cuida. Fiz fuder o programa, que agora ficou bom e bonito. Meu Deus, acabou a minha imagem aqui. Queria que você deixasse seu comentário, o seu like. Como é que ela chamou vocês? www.blogsensensura.com Tchau, gente. Pega o copo. Satanás! Satanás que é a crise, o Satanás! Satanás que é o que faz! O que é isso? O que é isso?